Abertura Você tem que ficar mais atento Tá tudo bem, 14? Perdão Como você gosta de mágica, Gabriel? Aí está a sua mágica Ah, tá, entendi Vem, vem, vem É, parece que tentou, mas não conseguiu, né? Não, não era isso O que foi? Acabou a sua mágica? Sempre existe mágica, Martin Vem pegar, Martin E aí, já viu que é mais importante treinar do que se meter no que não é da sua conta?